O xadrez clássico tem partidas excelentes, tem partidas muito lógicas, muito interessantes e que podem aportar, sim, uma visão diferente do xadrez. Todos que me conhecem sabem que eu vejo o xadrez como a somatória de muitos conceitos e vamos ver uma partida que mostra isso. Na partida jogaram E4, E6, D4, D5. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui no chat ou podem abrir o microfone, tanto faz. Bom, cavalo F6, bispo G5, bispo E7 e E5, cavalo D7, eu não sou muito de dar como prioridade a abertura, mas eu reconheço que a abertura tem que ter certo nível e você tem que ter um conhecimento para ficar em posições, pelo menos, boas. eu acredito que na abertura você não precisa ganhar, mas ter uma posição é razoável. A defesa francesa, sim, na verdade, assim mesmo funciona o xadrez, né? A francesa pode voltar um pouco e depois vai assumir de novo e volta e é o ciclo. Como eu sempre insisto, eu sou uma pessoa que eu acredito que para jogador jovem, por exemplo, não sou jogador jovem, para todos, jogar francesa é muito difícil, porque você vai jogar com pouco espaço. Eu acredito que, por exemplo, se você jogar E4, E5 ou E4, C5, você vai ter uma posição razoável, com suficiente espaço. Não estou dizendo que a francesa seja ruim, estou dizendo que talvez a gente não esteja preparado, não é um Karpov, não é um Korshnoi para jogar uma francesa corretamente. Então, jogar um H4, já logicamente não existe, mas no xadrez atual não existe o ataque que já está aqui, mas eu gosto muito desse ataque, eu gosto demais e para surpreender é excelente. Bom, bispo por G5, logicamente não é uma jogada boa, H por G5 e Dama por G5. Aqui, a maioria de nós, sem pensar, jogaria F3, mas como eu falei, você tem que tentar sempre encontrar o melhor lance na posição. Então, cavalo F3 desenvolve uma peça, correto. Mas se você joga cavalo H3, que bom, que bom, é muito interessante. Se você joga cavalo H3, você não interrompe a saída da dama, e para atacar você precisa de peças atacando. Então, jogaram D7 e D4. Agora, o branco consegue levar peças para o ataque, que é a forma correta de jogar. Você precisa ter vantagem e espaço no centro, e na ala onde vai atacar, e você precisa levar peças para o ataque. Exatamente, a ideia é levar o cavalo para F4. Está perfeito, Luciano? G6 e cavalo F4. O branco fica de olho no peão de D5. Jogam A6. A6 é porque, como nós sabemos, a ideia da francesa é jogar C5. Mas C5 vai permitir a entrada do cavalo em B5. Então, por lógica, A6. Rock. E jogaram C5. O preto continua com a ideia lógica da francesa. O que acontece? O primeiro que a gente vai ver nessa posição é que existe a possibilidade de jogar cavalo por D5. Eu acho que a maioria de nós pensaria em jogar cavalo por D5 nessa posição. Mas se aprofundarmos um pouco, vemos que depois de cavalo por D5, isso eu vou fazer aqui para vocês verem. O preto tem cavalo B6. E ela está atacando a dama. E está defendendo o bispo de C8, atacando o cavalo de D5. Então, o preto ganha material. Ou mantém o material que tem de vantagem. Então, vem a lógica do xadrez. O que eu devo fazer? Eu quero jogar cavalo por D5. Também tem que ficar de olho em G6. É exato isso. Eu quero jogar cavalo por D5. Mas eu não posso porque minha dama está em G4. Então, por lógica, temos que retirar a dama dessa posição. Então, jogaram dama G3. Agora, se estamos amenazando cavalo por D5. Ele jogou cavalo B6. O preto amenaza peão por peão. E cavalo C6. D por C5. Lógica. E dama por C5. Eu sempre insisto com as pessoas que eu trabalho, com meus alunos. Tanto do método de avaliação, quanto os alunos particulares. Eu sempre insisto que você tem duas perguntas básicas no xadrez. Às vezes perdemos, ou muitas vezes perdemos partidas. Porque a gente não faz as perguntas básicas no xadrez. As duas perguntas básicas no xadrez são. O que meu adversário amenaza? Essa primeira pergunta, muitas vezes, ele amenaza alguma coisa. A gente esquece de que ele amenaza alguma coisa e perdeu. E a segunda pergunta é. Sempre se faz para as suas peças. Você olha para as suas peças e se pergunta. Qual é a pior das minhas peças? Ah, ok. A pior das minhas peças é o bispo D1. Porque um bispo que não está desenvolvido, não faz nada. Então, eu vou botar o bispo para o ataque. Bispo D3. Agora existe sim algum tema para jogar bispo por G6 ou cavalo por G6. O preto jogou dama F8. E agora eu gostaria de compartilhar aqui esta posição com vocês. Para quem não conhece. Quem conhece pode aguardar um pouco. Mas quem não conhece tem que utilizar o pensamento lógico no xadrez. Qual é o pensamento lógico? Como eu falei. Ele está amenazando alguma coisa? Não. Ele não está amenazando nada. Minhas peças estão bem? Sim. Minhas peças, todas as minhas peças estão bem. Eu tentei ensinar, eu tento ensinar sempre como avaliar uma posição. Estão um pouco fora da ideia da aula, mas eu sempre insisto. Para avaliar a posição, eu falo de quatro elementos. São segurança do rei, material, estrutura de peões e atividade da peça. Nesta ordem, a segurança do rei aqui, se avaliarmos a posição, é claro que o rei está mais seguro das brancas, né? O material, preto tem peões a mais. A estrutura de peões não faz muita diferença nesta posição. E as peças brancas são claramente mais ativas. Quando isso acontece, nós temos que atacar. Então, precisamos atacar. O rei do nosso adversário está no centro. Como podemos atacar? Alguém tem uma ideia? Uma sugestão? Bispo B5, cheque? Bispo B5, cheque. E se é por B5? Cavalo por B5, ameaçando Cavalo D6, cheque. Cavalo C7, cheque. Se você faz isso, você só vai ter um cavalo para atacar. São poucas peças, na verdade. Você precisa de muitas peças para atacar. Claro, temos que abrir linhas sobre o rei. Essa é a ideia. Luciano está correto. Eu tentaria a ruptura em D5. Por quê? Porque a posição pede isso. Você tem que ler a posição. A posição pede abrir em D5. Mas como podemos abrir em D5? Cavalo por D5? Cavalo de G? De F, desculpa. Cavalo por D5 é a forma mais direta, né? Uhum. Mas, se pensarmos um pouco a mais, vemos que é muito mais forte jogar Bispo E4. Nossa. Porque Bispo E4 disse, ou você come e perde, ou eu vou comer e você vai perder do mesmo jeito, né? Eu come, perde ou vai comer do mesmo jeito, vai ganhar. Exatamente. Mas, se você não faz Bispo E4, não é tão fácil ganhar. Só que se você avalia a posição como um todo, o jogador avalia essa posição como um todo, pode entender que esse lance é o lance correto na posição. Então, aqui jogaram P1 por P1. Cavalo toma. E jogaram cavalo D7. E agora, é outro momento importante da posição. Por quê? Eu ganhei... Perdão. Eu entreguei material. Eu abri o centro. A posição está muito boa. E agora, vão as perguntas básicas, mais uma vez. O que meu adversário amenaza? Ele está amenazando alguma coisa em concreto? Hum... Não, parece que não. Então, eu vou olhar para minhas peças e vou me perguntar. Qual é a pior das minhas peças? Qual é a peça que não está fazendo ou que deve fazer nesse momento? Alguma ideia? A torre de H? A torre de H está sobre uma coluna. Tá. O cavalo de P4 está na melhor caça possível, eu acho. O cavalo de 4 está fantástico. Mas a dama... Você tem que identificar isso. Não está atacando. O rei está no centro. A dama está na ala do rei. Então, precisamos... Precisamos fazer o quê? Levar nossa dama para ataque. Parece que é dama G5, mas não é dama G5. Não? Não é. Dama... D3. Essa dama vai para C3. C3. Porque agora ele está amenazando dama C7. Aqui o preto jogou dama F6. Triste, mas fazer o quê? Cavalo F6. Toma. E toma. Jogar um dama F8. E, logicamente, vamos jogar dama C7. Tem que jogar cavalo D7. E agora... Eu sei que o arremate é fácil. Eu sei que o arremate na posição é fácil. Mas... O que importa para mim é o pensamento na posição. Muito mais importante para mim que o arremate em cima... É saber por que eu tenho que fazer um lance. Porque isso é o que vai me ajudar na partida. É... A lógica no xadrez... Ou seja... Minha lógica... Minha forma de pensar é a seguinte. Olha... Eu gostaria de jogar torre E1... Sem um peão em E6, né? Se eu tiro o peão da coluna E... Eu quero jogar torre... D1 ou torre HE1... Mate. Isso é o que eu quero, certo? Uhum. Mas... Nem sempre é tão fácil. Mas... Como disse o Ricardo... É... Se eu quero tirar a peça... Eu tenho que jogar cavalo D5, né? Cavalo D5 também amenaça... Cavalo B6. E ganha. Ele jogou... Por D... Torre H... E1... Cavalo E5. E bispo E6. Agora... Qual seria o lance? Torre por peão. Torre D5. Qual é a pergunta básica no xadrez, mestre? O que o xadrez está ameaçando. Exatamente. Então... O que o preto está ameaçando? Se você não se pergunta isso... Você pode... Deixar de ganhar partidas... Ou perder partidas. O que ele está ameaçando nesse momento? H6. Cheque ali. Ele está ameaçando dama H6... E roque curto. Se você joga... Torre por D5... Ele joga dama H6... Roque curto. E o preto ganhou a partida. Então... Vocês conseguem... Enxergar a importância... De fazer as perguntas certas. Por que ele ameaça... Por que... O melhor dito... O que ele ameaça... E que peça eu posso melhorar? Isso... É o que vai dar a resposta... Do que está acontecendo na posição. Aqui o branco jogou... Simplesmente... Rei B1. E agora... O preto tem que se virar. O preto tem que se virar... E não é fácil. Ele jogou... Torre D8... Poderia jogar... F4, sim. Mas Rei B1... É uma jogada mais... Mais limpa, né? Então... Chegamos nessa posição... Agora só falta... Arrematar. Uau, uau, lindo! 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 Uau, uau! Uau, uau, lindo! Uau, uau, lindo! Só como... Curiosidade. Como sugestão. Pode falar... Torre D5. Mas que curiosidade... Uma sugestão. Gente, sempre que vocês... Calculando uma posição, Estão tentando encontrar a solução... A resposta de uma posição... Vocês têm que calcular... calcular de início até o fim, certo? Você tem que calcular de início até o fim. Por quê? Porque pode acontecer que no meio do análise a gente tem um erro. Então, você começou analisando, parou, aí você errou e perdeu. Então, você analisa tudo até o final. O Joel, eu acho que não funciona porque tem Dama-C5. Eu acho que essa sequência que foi passada mesmo. Torre de D, D5, torre por torre, né? Dama-C8 check. Torre volta, torre por bispo check. E Dama-C5. E ganha. Mas existe essa possibilidade também. Na partida ele não jogou. Ele poderia ter ganho assim, que era mais espetacular, né? Mas ele ganha com Torre por D5 também. Está ganhando Dama-C8. Ou seja, não tem nada... Claro, torre por D5, Dama-C8. Não tem como defender. Então, eu gosto muito dessa partida. Podem ver que é uma partida bonita. Foi uma partida muito bonita. Mas eu achei extremadamente simples. Porque o branco fez a leitura correta da posição. Então, essa é uma das ideias. E aprender a fazer essas leituras, que são as que ajudam realmente a compreender melhor o xadrez. Bom. C4, C5. Inglesa. Cavalho F6. Cavalho C3. D4. P1 por P1. Toma. E4. E4 é um lance que é difícil de definir. Porque você deixa o problema de um P1 traçado em D2. Por outro lado, você está jogando uma espécie de Pelican ou Sveshnikov. Depende como você goste de chamar. Jogável totalmente. Então, é difícil de dizer alguma coisa desta posição. Aliás, tem uma história fantástica. Eu gosto muito do xadrez, sabe, nos anos 70, 80. Eu gostava muito desse xadrez com aqueles grandes jogadores. E eu lembro que num match de candidato de Polo Gajewski e tal, Polo Gajewski jogou essa posição. Mas é muito engraçado, porque Polo Gajewski viu uma partida de um outro match. Saiu num jornal, Polo Gajewski pegou o jornal na mão e analisou a posição. E ele conseguiu ganhar de tal, do mesmo jeito que tinha ganho outra partida. Acho que em aquele momento, bom, jogaram bispo C4. Só que aqui, se eu lembro bem, jogaram isso aqui. Estou tentando... Lembra? Reio E2. A ordem exata é bispo E6. Bispo por E6. Cheque. Cheque. E aqui, ele tomou de cavalo e jogaram essa. E G6, B4. E Polo Gajewski ganhou muito bem essa posição. Mas bem interessante como ele conseguiu preparar com uma partida que saiu num jornal do outro match. Acho que era Portis quem estava jogando essa posição. Bom, vamos voltar à nossa partida. Mestre. Sim, claro. Ele estava de brancas ou de pretas? Polo Gajewski brancas. Tal, pretas. Obrigado. De nada. Acho que esse mestre estava 6 a 5 para tal. É, só uma dúvida. Tipo, você falou que você gosta do xadrez clássico antigo. O tal, geralmente, tipo, quando eu vejo o Jaime falando nas lives, tipo, meio que o pessoal fala muito dele por causa dos sacrifícios. Mas assim, como jogador, ele era... Lógico que ele era fantástico. Fantástico. Mas tipo, teve melhores, né? Ou não? Ah, mas isso é uma... É... É a sua opinião. É, parece uma opinião pessoal. Todos esses grandes jogadores foram excepcionais. Não tem... Do meu ponto de vista, por exemplo, eu acho bem difícil dizer que um é melhor que o outro. Todos tiveram um momento que o seu nível foi bem acima dos outros. Então, tal também foi um jogador incrível. Incrível. Você vê as partidas dele e realmente era alguém incrível. Mas todos foram, foram assim, todos os campeões mundiais. Obrigado. De nada. Exatamente. Cada um com seu estilo, cada um... Por exemplo, eu não compreendia muito. Quando me falavam sobre o Smysloff, eu dizia, não, mas o Smysloff não era um grande... Não era um... Se dos campeões mundiais era o mais... Fraquinho, sabe? Aí eu vi o Smysloff jogar as partidas dele. Eu vi o livro amarelo famoso de Smysloff, aquele, pelo amor de Deus. O xadrez de Smysloff era algo incrível. Bom, vamos retornar a nossa partida. Aqui jogaram E6. E jogaram Rock. Cavalo C6. E este cavalo C6 vai trazer problemas. É um lance de desenvolvimento normal. Mas eu acredito que era melhor ir com o cavalo de B4. Por quê? Porque depois de D3, agora o branco está amenazando A3. E bom, cavalo A6 vai ficar com uma estrutura de peões extremadamente fraca. Então, aqui jogaram cavalo D4. Só que depois de cavalo D4, cavalo por cavalo, peão por cavalo, ficou uma posição difícil para as pretas. Primeiramente, o branco resolviu o problema dele. Que era o peão de D3, era um peão atrasado, um peão fraco. Então, ele resolviu o problema dele. E vai continuar a partida sem esse problema. Jogaram cavalo E2. A6. E agora, por lógica, o branco começa a levar suas peças para o ataque. Ele vê que ele tem vantagem na ala do rei. O peão avançado no centro está na ala do rei. Então, por lógica, nós temos que atacar na ala do rei. É por isso que vamos levar as nossas peças para lá. Então, cavalo G3. Bispo D6. O que devemos fazer agora? Qual seria o nosso lance nesta posição? F4. José, vê que fica muito fácil quando você consegue encontrar o plano, a ideia da posição, perdão. Jogaram o roque e o branco continuam a levar suas peças para o ataque. Dama F3. Como o nosso ataque vai ser na ala do rei, nós vamos ter que levar as nossas peças para a ala do rei. Reh8. E aqui, é claro que o preto quer jogar F5, perdão. Talvez o branco deveria tomar em consideração evitar F5. Só que o branco falou, bom, eu preciso melhorar as minhas peças. Bispo D2. Por quê? Porque na abertura você tem que desenvolver as peças, ocupar o centro e rocar. Então, é isso que o branco vai tentar fazer. Desenvolver as peças, ocupar o centro e rocar. F5. Meu adversário está amenazando alguma coisa. Se não está amenazando nada, qual é a pior das minhas peças? E5 não é uma amenaza porque eu acho que tem E por F. Qual é a pior das minhas peças? A torre de A. A torre de A é a pior das peças, certo? Então, vamos votar a pior das peças em E1. Cavalo C6. Ele jogou a torre 2. E jogaram Dama C7. É interessante que o branco queria dobrar as torres na coluna E. Mas, para dobrar as torres na coluna E, se ele faz agora, pode perder o peão de F4. Por isso que ele jogou peão por peão. Peão por peão. Momento crítico da posição. A menaça alguma coisa preta? Parece que não, né? Qual seria a pior das nossas peças aqui? Qual a pior das peças do branco? O cavalo? O que podemos fazer com esse cavalo? Ativar ele. Está para onde esse cavalo? Está para onde esse cavalo está? É. Está certo. Então, o nosso cavalinho... ... ... ... ... ... Para melhorar. Se é a nossa pior peça o cavalo, vamos jogar cavalo H1. E vamos melhorar a pior das nossas peças. Cavalo F2. Torre 1. Para manter a coluna. Torre por torre. Torre por torre. E aqui... Bom... O branco também evitou torre E8. Porque existe torre por torre. Seguido de Dama D5. Então... Ele jogou o cavalo D8. Não parece um lance muito... ... ... ... ... Continuamos a melhorar o nosso cavalo. Cavalo H3. D6. Diz por C6. Diz por C6. Atacar nossa Dama. Temos que tirar a nossa Dama. Dama H4. E rei G7. Vamos continuar. Ah, perdão. Desculpem. Este não. Eu fiz Dama F2. E queria fazer uma pergunta antes disso. Já vocês viram o lance. Mas por que ele jogou Dama F2? Que é um lance excepcional aí. Eu gostaria de saber por que vocês acreditam que ele fez esse lance. Porque assim ele está cobrindo o peão de F4. E atacando o peão de D4. O peão de F4 está defendido. E o peão de D4 sim. Mas se você aprofunda um pouco na posição. Você pode ver que... Que ele está atacando na ala do rei. Então por que ele tiraria... Essa peça... Dali. Porque ele tira da posição de ataque. Para... Uma posição defensiva. Tem alguma... Ideia do por que ele fez isso? Será que é um plano mais longo? Tira Dama. Cavalo F2. Manda H4, H5. É, mas se ele botar Dama em F2. Ah, desculpa. Dama F2, né? É, ele joga Dama F2. Por que ele joga Dama F2? Para atacar na diagonal A1, H8. Também não. É, ele está ameaçando o peão lá com o cheque. Ele está ameaçando... É interessante... É interessante... Desculpa que interrompe. É interessante porque nessa posição... Nós podemos pensar... Vamos atacar. Vamos jogar o cavalo G5. Que é o lance natural. Mas a ideia... O Rolando... A Dama tem futuro ali. Mas a ideia do branco foi a seguinte. Que foi o que eu falei para vocês tentarem fazer na posição. Nas partidas. O que eu... O que eu quero fazer? O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de jogar... Torre 7 e cheque. E ganhar a Dama, né? Mas eu não posso. Por que eu não posso jogar Torre 7 e ganhar a Dama? Porque tem um bispo em D6. Então... Ele joga Dama F2. F2. Único lance... Para defender seria esse. E aqui... Ele joga B4. Tira o bispo. E agora... O Ricardo. Sim. O preto tem muita fraqueza. Tem muita atividade na posição. Não foi da Dama 1, não. A Dama volta para H4. Exatamente. Então ele voltou com a Dama para poder tirar o bispo. Para poder jogar agora sim. E entrar com a Torre em E7. Ele jogou Torre 8. O branco fez um lance mais forte nessa posição. Torre 5. Porque o preto não pode comer. Porque tem da E-cheque em H6. E mata em F8. Então jogaram... Cavalho F7. Bispo por F7. Cavalho G5. Forçou a Dama G8. Toma. Tem que tomar de bispo. De bispo, perdão. E agora, qual seria o lance lógico? Qual seria o melhor lance para as brancas nessa posição? Cavalho G5. Não, não. Esquece, esquece, esquece. O peão está em F4. Esquece. Dama E1. E outra vez a Dama sai dessa posição muito boa que tem, mas vai para uma caça bem melhor. Dama E1, ele não tem como se opor à saída da Dama. Aqui jogaram, bom. Se você é 6, cheque. E agora? Cavalo F7. Não. Dama F6, cheque. Também não. Não, também não. Eu insisto. Vocês têm que tomar o xadrez como uma lógica. O xadrez é lógica. O xadrez é lógica e tem coisas que podem servir sempre. As ideias básicas sempre funcionam. Então, mais uma vez perguntamos. Ele está amenazando alguma coisa? O preto amenaza alguma coisa? Aparentemente não, né? Tem que melhorar o bispo. O rei está certo. Tem que melhorar o bispo. Não é Cavalo F7. Ou seja, a lógica indica que temos que melhorar a pior de nossas peças. É por isso que ele fez o lance do Fernando. Esse é o conhecimento básico, o conhecimento que vocês têm que ter do xadrez. O que ele amenaza? Nada. Qual é a perda das minhas peças? É o bispo. O que eu devo fazer com o meu bispo? Eu devo melhorar o meu bispo. Se o preto captura em B5, Simplesmente o branco vai jogar bispo B4, Bispo D6, Bispo E5 E vai ganhar. É por isso que ele jogou dama G7. Só que depois de dama por dama, Toma. E isso, eu acho que não temos muito para falar. Peão é mais. Perdão, uma peça mais. Por um peão, vai ser muito fácil de se ganhar essa posição. Então, esta partida, como eu falei, eu gosto muito, porque esse plano é muito original. Eu consegui uma vez fazer um plano assim, que aliás aparece na entrevista que o WebDeps fez que eu me senti muito satisfeito quando eu consegui fazer algo igual. Então, ele avaliou corretamente a posição e conseguiu determinar como poderia atacar o lance da vida. Exatamente. Esse foi o meu lance da vida. Foi com a mesma ideia, uma ideia parecida que eu tinha visto nesse momento, que aliás, também dá uma ideia bem interessante. Vocês podem ver que as coisas que vocês utilizam, que vocês aprendem no xadrez, podem ser aplicadas a outras variantes. O Dama é 8, sim, sim. Exatamente isso. Eu admiro como ele conseguiu mostrar o xadrez para os jogadores. Sim, senhor. Uma partida de grau. Eu reconheço que muitos dos xadrez que eu aprendi, aprendi dos livros de grau. Eu adoro esses livros de grau. E sempre tento compartilhar os ensinamentos do grande grau. Embora, como um xadrez não fosse, talvez, um dos mais fortes, mas, com certeza, me ensinou muito. Bom. D4, D5, C4, E6, C3, C4, F6, C4, F3, C4, Bd7, todo normal, dentro da abertura clássica. jogaram o Bispo G5. E aqui jogaram o Bispo B4. O Bispo B4 é conhecida como Manhattan, Jago Sin, mas também dá a possibilidade de jogar uma posição de Cambridge Spring. ou seja, eu particularmente acho bem interessante. Já vi que tem muitas partidas nessas posições. Teve uma época que praticamente todos os grandes jogadores jogavam, só que, como alguém falou sobre a francesa no início, o xadrez é cíclico, então, sem nada especial, sumiu. E o pessoal parou de jogar essa posição, eu não sei porquê. Então, Db3, e esse Db3 aqui claramente é um erro na posição. Esse lance não aporta nada na posição. É por isso que você tem que evitar esse lance. Se não aporta nada na posição, tira ele simplesmente. Não faz um lance que não vai servir para nada. Bom, C5, C5, que é uma jogada normal, lógica, porque prepara o contra-ataque na ala da dama. Então, você prepara a saída da dama para a 5 e também contra-ataca o centro das brancas. É natural. P1 por P1, P1 por P1, e D por C5, e já é um lance fraco. Dá a possibilidade do preto ficar com a iniciativa. Dama 5. preto em pouca jogada ficou com a iniciativa. quando isso acontece, não pode ser bom para o branco. A3, outro lance que não ajuda. E, bom, chegamos na posição final. Logicamente, temos um peão a menos, mas também os peões são isolados e dobrados, ou seja, são peões fracos. não podemos jogar cavalo C5 diretamente porque vamos a perder. Vamos a levar bispo por F6 que vai estragar a estrutura de peões. Então, parece um lance feio. Cavalo E4, um lance natural. Bispo E3 e vamos jogar com cavalo de D por C5. G3 parece envolver a peça, parece um lance natural. Bispo E6 também um lance natural porque desenvolvemos nosso bispo ao mesmo tempo que está defendendo em D5. Eu quero que vocês notem uma coisa interessante nessa posição. O bispo D6 é um bispo fraco. É fraco? Sim, é fraco. Mas é um bispo que é necessário porque esse bispo defende D5. Então, mesmo que seja fraco, é necessário. Certo? que chegaram bispo G2 e torre C8 e ele fica de olho sobre o peão de C3. É um peão fraco. Bispo D4, roc. E agora o branco tem uma preocupação muito séria, bem séria, com o peão de C3. Está cada vez mais difícil de defender. O preto está amenazando o cavalo A4 e capturando em C3. Então, jogar um torre B1. Se eu quero jogar o cavalo C4, eu tenho que jogar B6 por lógica, né? Jogar um cavalo D2 e este é um momento importante da partida. O branco tenta eliminar peças para evitar a pressão do preto. Das pretas, nesse caso. Então, o que pode fazer aí o preto? Qual seria o lance bom, o melhor lance nessa posição? Alguém tem problema? Alguém mais tem problema com áudio? Obrigado, Bruno. O áudio está bom. Está tudo aí. Está bom, está bom. Está perfeito. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu fiquei na dúvida na internet. Por enquanto, está acompanhando bem. Graças a Deus. Seria cavalo E2? Cavalo D2. Cavalo D2 vai facilitar o desenvolvimento das brancas. Sim. Tá. Cavalo D6 para evitar a troca, mas ao mesmo tempo isso permite que o branco Roque. E a posição do branco continua decente. Se bem, não é uma posição boa, mas também não é uma posição tão ruim assim. Alguma outra... Bispo F5? Bispo F5 é um lance bem melhor. Por que Bispo F5 é um lance bom? porque Bispo F5 evita o Roque. Se cavalo por E4, Bispo por E4, ele vai ficar em uma posição de nosso cavalo bom contra o Bispo das Brancas que não é tão bom. Então, é um lance muito forte. Aqui jogaram torre B4. E, mais uma vez, o preto utilizou o pensamento lógico no xadrez, a valoração lógica. O que o branco está amenazando? Por enquanto, nada, né? Porque não pode nem rogar. Qual é a pior peça das pretas? Aí fica fácil, não? Então, ele jogou torre F8. E, agora, o branco deve ter muita preocupação porque ele tem que ficar de olho na possibilidade de cavalo D3 e cavalo por C3. O cavalo por C3 e cavalo D3 depois. Ou seja, a posição do branco está ficando feia. Aqui ele jogou rei D1. Que é um lance que parece feio, parece triste, mas fazer o quê, né? E, agora, o momento do preto logicamente explorar esse lance. Na teoria, o branco não fez nada tão ruim assim. Mas, na prática, a posição do branco está totalmente perdida. Então, é o momento de arrematar. Para arrematar, logicamente, vamos pensar que temos dois cavalos que parecem muito fortes. então, seria um bom momento para explorar a força dos cavalos, né? Não foi cavalo e seis, não. Alguma outra sugestão? Alguma outra... Um outro lance. A cinco. Cavalo e seis amenazam, sim, mas eu acho que o cavalo e seis permite ele jogar cavalo por e cinco. Cavalo por e quatro, perdão. Então, a cinco é muito mais forte porque obriga o branco a botar a torre em uma caça que pode ser amenazada. Ele jogou por e seis e agora cavalo e quatro. Perdão, cavalo a quatro. É um lance que ele tem cavalo por e quatro. E preto eu acho que ainda tem um pouco de vantagem, mas não tanto quanto ele gostaria. É por isso que ele jogou primeiro. Cavalo c três que é um lance muito mais forte. Isso foi por c três e cavalo a quatro. Isso foi por a cinco. E aqui é engraçado porque ele jogou cavalo por v seis que ganha também. Mas bispo c dois era muito mais forte. que jogaram cavalo por v seis e que acontece se ele joga bispo por v seis tem bispo c dois mais uma vez. Aqui jogaram e quatro. Essa jogada é desesperada. É uma jogada para tentar fazer alguma coisa. O que vamos fazer agora? qual seria o nosso lance aqui? Cavalo c quatro? cavalo c quatro não permite cavalo por cavalo é muito mais fácil ou muito mais forte jogar cavalo a quatro porque agora ele não pode capturar mp5 por cavalo b2 mate sem a possibilidade dele trocar o cavalo. Então jogar um cavalo c quatro e a partida acabou bem rápido aqui cheque cheque e torre d3 e aqui o branco ainda ajudou um pouco bom está perdido mas ele ajudou e levou cheque e mate então mais ou menos foi assim a partida. foi assim a partida.